Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades, eu sou o Simões Júnior e hoje a gente vai trocar uma ideia de como fazer a sua primeira importação. Você tem que fazer um cadastro nas minhas importações e eu vou te ajudar nesse vídeo. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, desde já esse é um vídeo explicativo, assim, tem algumas coisas que eu tentei tirar o máximo possível, o site dos Correios não é um site muito exato, às vezes ele dá alguns erros, então assim, assista o vídeo até o final para você entender todo o procedimento, beleza? Você tem que abrir um navegador no seu smartphone, você vai abrir lá um Google Chrome, por exemplo, e aí você vai ter que abrir a página do Correio, vai digitar lá www.correios.com.br Você precisa fazer um cadastro nas minhas importações, que é uma área específica do site do Correio, porque afinal de contas, na maioria das vezes, vai ser o Correio que vai fazer a sua entrega e quase 100% quem vai tratar a sua importação e vai dispôr de taxa, esse tipo de coisa, é o Correio. Então, correio.com.br, lá do direito tem uma lupa no canto superior, logo abaixo da minha imagem ali, clica naquela lupinha ali e aí ele vai abrir, se tiver com a imagem deitada, como tal meu, ele vai abrir a assistente, que não é o que interessa para a gente, se tiver com o celular em pé, ele vai abrir direto a caixa de pesquisa da página, que essa sim é a que interessa para a gente. Mas digamos que você também está com a imagem deitada, abriu essa imagem aí, que é a assistente, você vai clicar no x, vai fechar ela, porque não é essa imagem que interessa para a gente. Essa imagem aí não interessa em nada para a gente, você vai simplesmente clicar no x, vai desconsiderar ela e na hora que você fechar ela no mesmo canto direito lá na lupinha, você vai clicar e aí sim vai abrir uma área de pesquisa meio azulada, que essa sim vai ser interessante para a gente. Essa área de pesquisa que é interessante para a gente. E aí, nessa área de pesquisa vai ser onde a gente vai fazer a nossa busca. O que a gente vai digitar aqui? A gente vai digitar minhas importações. E aí, tipo assim, se você digitar junto minhas importações ou espaçado, ele vai achar do mesmo jeito. Normalmente ele oferece tópicos 1, 2, 3, 4, às vezes aparece no tópico 5. Mas como isso aqui pode mudar de tempos em tempos, o que você tem que procurar é o termo minhas importações. É isso que interessa para você. A gente está atrás do campo minhas importações, que é onde você vai colocar os seus itens que você está trazendo nas suas importações. A primeira coisa que você tem que fazer é quando você pega um código na sua importação, você vem no site do correio, entra no seu campo minhas importações, vai na barra de search, que é a barra de procura, copia lá o código, dá um enter e aí você vai registrar lá. Aí ele abriu essa página aí para a gente, para você fazer o login, você não tem. E aí ele vai dar sign up for e decorrer isso. Tipo assim, para você fazer o seu cadastro, é a última linha de baixo aí para você fazer o cadastro se você não tem. Você não vai procurar senha, você não vai fazer login. Então assim, a sua opção é a última abaixo de tudo. Você vai clicar nessa opção e essa é a opção que vai te redirecionar para o próximo passo. Já no próximo passo aí já vai começar a parte de cadastro, que aí já é a parte que meio que começa a ficar mais presta atenção. E assim, vai ter alguns erros nesse processo. Eu fiz algumas vezes para testar, fiz três vezes para testar. E assim, cada vez que você tenta, ele dá. Uma vez deu certo, uma vez deu um tipo de erro, outra vez deu um tipo de erro. Então assim, esse tipo de vídeo ele fica muito complicado de fazer por causa desses erros. Então assim, primeira coisa, ele vai perguntar para você se você é pessoa física, se é pessoa jurídica. Obviamente, eu acredito que se você está querendo comprar na importação por esse tipo de sistema, você deva ser pessoa jurídica, situada no Brasil. Então você vai escolher a primeira opção. Mas assim, ainda que essa opção se bagunce com o passar do tempo, entre em outras opções, a opção que você tem que procurar é pessoa física. E nessa página não vai ter mais nada que você tem que procurar. Vai rolar até embaixo, daí você vai ver ali o botãozinho azul, vai clicar no botãozinho azul e vai prosseguir para a próxima tela. E é simples assim. Até aqui, aí daqui para frente a coisa vai começar a dar uma degringolada, vai começar a dar uma certa complicada. Mas calma, ela não vai dar uma complicada porque é difícil e sim por causa dos erros que podem dar no processo. Mas fica tranquilo que a gente vai te explicar. Aqui, ele vai perguntar para você cadastrar. Vai te pedir o CPF, o seu nome, se você é masculino ou feminino, a data de nascimento. E tem um detalhe importante, quando eu fiz o cadastro a primeira vez, não pedia. Quando você colocar a sua data de nascimento, se for menor, quando eu cadastrei, por exemplo, eu cadastrei meu filho e era de menor. Hoje já não pode mais. Então assim, mudou. Só maior no Minhas Importações. Fica aqui uma dica. Antes não tinha essa recessão, agora tem. Só maior no Minhas Importações. Então, CPF, nome, gênero masculino ou feminino, data de nascimento. Vai preencher todos os seus dados aí. Vai colocar tudo atenciosamente preenchido aí. Esses são os dados que vêm na sua importação lá também. Mas você tem que, para fazer o seu cadastro, para ficar anexado aqui, preencher tudo isso. E no final vai ter essa linha aí. Li, concordo. Você vai dar um aceite aí. Uma atenção muito especial na penúltima linha aí, que é a senha. De 8 a 15 dígitos, se não falha a memória. E toma cuidado. Letras e números. Não é 7, não é 16. Faz do jeito que está escrito aí, para não dar erro. E coloca a sua senha lá. Clica em li e aceita os termos. Se você quiser, leia os termos aí à vontade. Clicou ali. O botãozinho azul aparece para você passar para a próxima etapa. E aqui vai dar um erro. Na hora que você clicar. Muito provavelmente. Você vai clicar. Ele vai dar um erro. Vai dizer que deu um erro. E assim. Ele não vai abrir. Ele deveria abrir para cadastrar o seu endereço. Nessa fase aqui. Na hora que você clicar no botãozinho azul. Mas isso não aconteceu. E aí o que aconteceu? Ele sai da página. Você pode clicar para entrar. Como se você fosse fazer o login. Nessa hora. Se você clicar para entrar. Já vai. Você coloca lá user. Coloca seu e-mail. Coloca sua senha. Você já consegue entrar. Só que a hora que você entrar. Ele não vai te abrir o Minhas Importações. Ele vai falar. Aconteceu um erro. E está faltando você cadastrar algumas coisas. O que está faltando você cadastrar? O seu endereço. Lá no campo superior. Naquelas três linhas lá. Tem uma série de opções. E uma delas é a opção escrita endereço. Na hora que ele mudar a tela aqui. Você vai ver que ele vai te oferecer um clique aqui. E assim. Esse clique aqui também te direciona para a parte de endereço. Só que tem um pequeno detalhe que você tem que saber. Ele vai. Clique aqui. Tipo assim. Para ser direcionado para a próxima página. No texto aí ele tem um clique aqui. Quando você clicar nesse clique aqui. Aí ele vai te direcionar para a página que faz o cadastro. Na página que faz o cadastro. Você tem que ter uma certa atenção. Por quê? Porque essa página. Ela vai. Abrir a parte. Lá em cima lá do cadastro. Vai abrir uma página em branco. Parece que deu um erro. Tipo assim. Você vai olhar e vai falar assim. Meus. Não carregou. Só que lá no finalzinho da página. No canto direito de novo. Não sei por que no finalzinho. Qual é a dificuldade da pessoa. Do programador. Tem um maisinho. E aí o que você vai fazer? Você vai clicar nesse maisinho que vai aparecer. Quando você clicar nesse maisinho. A gente já vai trocar de tela aí. Quando você for para essa tela. Que ele carregar. Que. Ele abriu maisinho. Olha lá. Ele deu a tela. Ocorreu um erro. Tal. Clique aqui. Que é essa tela aí. Que ele está te mostrando. Que tipo. Faltou alguns dados. Tal. Essa é a tela. Que você vai ter o menu do clique aqui. Você vai clicar nesse clique aqui. E ele vai te direcionar. Esse é o momento que ele vai te direcionar. É. Pode ver que ele está falando aí. Os dados adicionais. Lembramos que a informação do CEP e tal. É a parte que ele vai te jogar. Para a parte do endereço. Então tipo assim. Você tem que ir. Vai levar. Vai para essa parte aí. Ele vai te jogar. Para fazer o endereço. Eu fiz algumas opções. Para ver qual que eram as opções que ele dava. Tipo. Algumas ele mandou fazer o login de novo. Algumas ele mandou. Ir no clique. Clique aqui direto. Então assim. Teve algumas opções diferenciadas. Quando ele deu aquele clique aqui. Direto. Ele aparece essa barrinha aí. Meus correios. Tipo assim. Você já está alogado. E aí. Do lado. Ele tem uma série de coisas. Uma série de opções. E uma dessas opções. É o endereço. Você consegue ver o endereço. Só que assim. Você não preencheu endereço nenhum. Mas precisa ter o seu endereço anexado lá. Isso é uma coisa bem estranha. Porque tipo assim. Várias vezes eles falam assim. Ah. Sua encomenda não tem o endereço. Não sabe para onde que é para entregar. Só que no seu Minhas Importações tem o endereço. Note que nessa parte aí. É aquela parte que eu falei. Tem um maisinho lá no canto direito. Na parte de baixo. Lá no fundo da página lá. Você vai clicar nesse maisinho aí. Aí é a parte que você vai preencher o seu endereço. Você vai colocar o CEP. Aí ele vai mostrar lá a rua. Tipo o número de tal até tal. Aí você vai completar. Vai colocar qual que é o número. Aí você vai colocar. Qual que é o seu CP. O seu. O número. O seu bairro. Já vai aparecer lá. Se é perto de algum lugar. Vai preencher os dados. Vai deixar o mais correto possível. Vai preencher essa parte aí. E daí você vai dar salvar. Esse é mais ou menos o último. A última etapa. Que está faltando para o seu Minhas Importações funcionar. Está faltando o endereço. Quando você preencher essa parte aí. Você praticamente está apto para importar. Então tipo assim. Dali. Você saiu. Você já está apto para importar. Tipo. Você já pode clicar. No seu Minhas Importações. Se você sair. Clicar em sair. A partir dali. E depois clicar em entrar de novo. Fizer o login. Você já colocou o endereço. Ele já. Ele vai mandar um SMS para confirmar. Aquela última janelinha lá. Vai ter um momento. Teve uma última janelinha lá. Que eu passei em branco. Acabei não falando. Ele vai mandar um SMS para confirmar o smartphone que você colocou. O número do celular. Ele vai confirmar isso também. Antes não fazia. Agora ele faz isso também. E aí o que acontece. A partir desse momento. Você pode sair. Ele já vai estar pronto. Para você fazer a sua importação. Já está pronto. Tipo. Só que aí. Essa barra de procura. Que ele aparece nesse momento aqui. Ela é a barra que você vai usar. Você vai vir com o seu código. Vai colar. Esse é exatamente o que aparece no seu Minhas Importações. Ele vai abrir exatamente desse jeito para você. Pronto. A partir daqui. Você já é o importador. Tudo que você colocar. Você vai clicar em pesquisar. Vai salvar aí. Bom pessoal. Se você seguiu todos esses passos. Chegou até o final. Apareceu a última barrinha de procura. Você vai jogar os códigos. Então por exemplo. A partir daqui. Você vai fazer o cadastro. Como você faz em qualquer loja nacional. Então por exemplo. Você vai fazer o cadastro na AliExpress. Você vai fazer o cadastro na Shopee. Vai fazer o cadastro na Shire. Qual que é uma dessas lojas. Vai colocar o seu endereço nacional. Vai colocar o seu CPF. Vai colocar todas as suas documentações. Que eles pedirem. E a partir daí. Você já está preparado. Para fazer a sua importação. Quando você fizer uma compra. Eles vão te enviar um código. E esse código. Ele vai ser rastreável. Por esse Minhas Importações. Você vai copiar esse código. Lá no seu aplicativo. Vai lá no seu Minhas Importações. Nessa barra de procura. Essa barra de search. Como eu chamei ela. Vai colar ela lá. E vai dar um enter. E aí. Ela vai ficar lá. Armazenada nesse lugar. Então até você ser taxado. Ou não. Passar por Curitiba. Pelo menos. Você vai acompanhar por ali. É ali que você vai saber. Se você foi taxado. Se não foi. Se foi autorizado a entrada no Brasil. Se não foi. Se você precisa enviar algum documento adicional. Então assim. Até passar por Curitiba. Segue por ali. Para você ter uma melhor experiência na sua importação. Para mais dicas como essa. Para saber tudo mais que trata desse mundo aí. É. A gente já falou. Já fez um vídeo aqui. Lá tem alguns ícones do Minhas Importações. Quando você vê o olhinho. É. Você. Algum item seu. Chegou lá. Foi taxado. O ícone do olhinho. Já falei sobre isso. O ícone do olhinho. Você clica nele. Para saber quanto foi taxado. É. Daí ele vai baixar o Diz. O Diz é o formulário de importação. Que é feito na hora que chega aqui no Brasil. Eles pegam o valor que o cara mandou. A quantidade. Ou mais ou menos. Eles também. Fazem algumas alterações. E daí vem. Enquanto eles vão te taxar. Fazem esse formulário. E aí quando você clica lá. Lá nesse Diz aparece para você. Quanto que você. Tem que. Né. Desembolsar. É. O. Símbolo do cifrãozinho. Aí esse. É. O símbolo onde você vai pagar. Mas você só pode clicar nele. Depois que você. Já concordou. Você na hora que clica nele. Ele vai abrir a opção de você baixar o boleto. E você já tem que ter concordado. Porque depois que você baixou o boleto. Já era. Você vai ter que pagar. Então tipo assim. Concordei. Vai ter que pagar. Então assim. Acho que esses são os importantes. Para você saber. Esses ícones. Eles só vão aparecer lá. Na hora que você realmente for taxado. Você vai acompanhando lá. No Minhas Importações. Tem um botãozinho amarelo. Que diz que tem alguma ação. Para você fazer na sua importação. Mas esse botãozinho. Ele tem que estar na linha. Da sua importação. Ele sempre vai estar lá. Ou em cima. Ou abaixo da sua linha. Mas ele tem que estar na linha. Se ele não estiver na linha. Então por exemplo. Você vai lá. E digita um código lá. L e final C N. Aí ele aparece na sua linha. Um botãozinho amarelo. Um simbolinho amarelo. Aí sim. Você tem que fazer alguma ação. Tem que clicar nas três barrinhas nessa linha. E ver o que ele está pedindo para você fazer. Se está pedindo para enviar documento. Pagar alguma taxa. Alguma coisa. Se ele estiver abaixo ou acima. Ele não está pedindo nada para você. Beleza? Aí é só aguardar a sua operação. Acompanhe a sua importação. Pelo menos até ela sair de Curitiba. Pelo Minhas Importações. E depois que sair de Curitiba. Você pode acompanhar. Pelo seu aplicativo de preferência. SRO Correio. Black Rastreamento. E-Bankstack. Parcel Zap. Não recomendo muito usar o aplicativo direto do Correio. Segue um desses nomes que eu falei aí. Beleza? Mais uma dica. O que eu poderia dizer mais? Acho que eu deixei algumas dicas importantes aqui. A gente faz live todos os domingos. Das 16h às 21h. Então se você tiver alguma dúvida. Aparece lá. Tira suas dúvidas. Eu sou o Simon Junior. Você está no JR Tech. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo.